Música 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 A manga dele cuidado Música Música Dois, dois, dois Solta gol, solta gol Solta gol Vem a borda, vem a borda, vem a borda 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 Luka Você, solta o Magnus Cosa Vai solta Solta Vai pra a borda Luka Vem a borda Luka Solta gol Luka Tá tentando o tempo Luka, 4 segundos Vai jogar Rápido Luka 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 Obrigado.